Bom, o confronto principal do jogo de hoje entre titulares e reservas era do Conrado e do nosso técnico Thiago Matos já planejado um esquema tático para cada um se destacar. E vejamos aqui, o placar foi 8 a 3 dos titulares, Conrado fez dois gols, nunca fez um gol. Eu queria saber deles, o que eles acharam do jogo hoje, como é que foi? É, ele ia passar fácil por mim, mas eu acho que não deu muito certo essa tática aí. Foi difícil, 8 a 3, né? Mas o que você tem a dizer? É, o que eu tenho a dizer na verdade é que o professor organizou nosso time muito bem, a gente estava sem um reserva, e isso causou muitos problemas para nós, porque a gente não tinha como substituir e recompor as energias. Mas dentro do campo, a gente se organizou bem, e foi um duelo muito forte ali, eu e o Conrado, porque ele marca super bem, e ao contrário do que o nosso treinador disse, que eu ia passar fácil por ele, não foi bem assim, foi super para ele, tanto que eu consegui marcar ele só algumas vezes, tanto que ele fez dois gols, e ele me marcou alguma vez, que eu só fiz um gol, então eu desculpe por elas mesmo. É, o reconhecimento, a humildade é sempre uma qualidade de se louvar em uma pessoa, é isso aí. Conrado, hoje. Tá.